Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra terceira edição do nosso giro de notícias dessa quinta-feira, vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, agora tá confirmada a informação do último vídeo, o Vasco realmente fechou a contratação do atacante Addison, ex-Corinthians, e você vai ter mais detalhes aqui nesse vídeo, vamos trazer aqui também uma análise das características do jogador, como ele joga, etc e tal, você vai acompanhar tudo aqui nesse vídeo, vamos falar também sobre Copa São Paulo, o Vasco já conhece o seu adversário da próxima fase da competição, e também vamos falar sobre Marlon Gomes, que já tem proposta do futebol lá da Inglaterra, depois da vinheta a gente vai começar, antes da vinheta eu conto com você, dando aquela moral, deixando o like que é muito importante, dando aquela moral se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito, já somos aí mais de 210 mil vascaínos aqui na plataforma, beleza? Não tá inscrito ainda, se inscreva, a sua inscrição é muito importante, tamo junto, deixou o like, se inscreveu, então a vinheta rodou. Bora lá então meus amigos, começando mais um vídeo, e vamos aqui naquele pique, hein, direto para os assuntos, sem enrolação, bora falar de Vasco da Gama e vamos começar falando de Copinha, né? O Vasco venceu hoje a equipe do Flamengo de Guarulhos por 1x0, avançou de fase e já conhece o seu adversário na próxima fase. O Vasco vai enfrentar o Vitória da Bahia, teremos aí um confronto de primeira divisão, né? O Vitória que subiu na última temporada para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco vai enfrentar o Vitória pela segunda fase da Copa São Paulo, o jogo será no próximo sábado, às 3 horas da tarde, na cidade de Guarulhos. A transmissão será do Sport TV, lá no estádio tranquilão, a transmissão do Sport TV, 3 da tarde, no sábado, Vasco e a equipe do Vitória da Bahia. Agora é mata-mata, né? Empatou é pênalti, quem ganhar passa de fase, quem perder tá fora. Enfim, atualizamos aqui a Copinha, vamos agora para o assunto do momento, né? Que é o atacante, o meia-atacante Addison, né? Ex-Corinthians, que tá lá no futebol francês, tá no Nantes da França e que será jogador do Vasco. No último vídeo a gente trouxe aqui a informação que o Vasco tinha feito a proposta, né? Pelo jogador, que a coisa tava avançando, que tava próxima de acontecer, mas agora já tá confirmado. O Vene Casagrande trouxe em primeira mão essa informação, que já tá confirmado. O Vasco acertou a contratação do atacante Addison. O Nantes da França já aceitou a proposta de 5 milhões de euros que o Vasco fez pelo jogador. E já trocou também os documentos com o Vasco da Gama. E tá faltando agora somente a assinatura do vínculo, né? Do Addison com o Vasco da Gama, pra que a transação seja oficializada e o jogador seja anunciado aí de forma oficial pelo Vasco da Gama. O Vasco, inclusive, já tá definindo qual vai ser a logística do Addison. Se ele vai se apresentar lá no Uruguai ao técnico Ramon Dias pra pré-temporada ou se ele vem pro Rio de Janeiro pra ir se ambientando ali e talvez até participar dos primeiros jogos do Campeonato Carioca. Mas acho difícil que isso aconteça. Acho que ele deve ir direto para o Uruguai fazer a pré-temporada junto com o elenco principal, né? Junto também com o João Vitor, que acabou de chegar, com o Robert Rojas, com o David, os recém-contratados que estão lá em Punta Leoleste com o elenco vascaíno e a comissão técnica. Então o Vasco já tá definindo a questão da viagem do Addison, a questão do anúncio oficial também do jogador. É uma contratação que já está sacramentada, cerca de 5 milhões de euros, quase ali 30 milhões de reais, muito dinheiro. Tá dando o que falar essa contratação, mas o negócio já está fechado. E bom, pra falar sobre o Addison, o que a gente pode esperar do Addison, vou colocar aqui um grande parceiro do canal Machão da Gama, que é o Felipe, do canal FB Scout, e ele traz todas as principais características desse jogador e o que a gente pode esperar do Addison nessa temporada de 2024. Confira só essa análise do novo reforço do Vasco. Ano passado, o primeiro semestre pelo Corinthians, foi um atacante pelo lado direito do campo, ele é canhoto, pra quem não sabe, a maioria do período pelo Corinthians foi jogando assim, tá bom, pessoal? Como um ponta pelo lado direito, ele é um jogador que faz bem a recomposição, é um cara que recupera bastante a posse de bola, ele tem um índice de acerto de drible bem interessante, é um cara que tem velocidade, tem capacidade de drible, então jogava ali com o pé trocado, trazendo pra dentro, pra finalizar ou criar as chances de gol. Lá em 2021, quando ele começou pelo Corinthians, chegou a jogar um pouco também pelo lado esquerdo, do ataque, fazendo um pouco mais de linha de fundo. Não deve ser a tendência, tá bom, pessoal? Ele passou a jogar mais pela direita depois, mas caso precise jogar pela esquerda, já fez essa função em algum momento. Mas pra aqueles que querem saber, característica é aquele autêntico pontinha de velocidade driblador, tá bom? Seguindo com o jogador, tá bom, Felipe. Temporada na França praticamente não tem o que a gente avaliar. Foram poucos meses, poucos jogos, mas teve duas, três temporadas jogando pelo Corinthians. Será que ali ele animou a galera? Vem pra tela pra gente poder conferir. Pequeno histórico na carreira, as últimas quatro temporadas de Adson como profissional, que são todas as suas temporadas jogando na equipe de cima. Vamos lá. 2021 pelo Corinthians, 24 jogos, 7 como titular, 3 gols marcados, 3 assistências, até um desempenho bem legal pra um menino que à época tinha apenas 19 anos. 2022, aqui do início ao fim do ano no Corinthians. 49 jogos, 27 como titular, 5 gols, 2 assistências. 2023, aquele primeiro semestre, né, antes de se transferir pra França. 41 jogos, 30 como titular, 5 gols, e 3 assistências. Então era um menino que tinha uma minutagem até razoável no time do Corinthians, mas nunca chegou a ser um protagonista, aquele grande jogador no futebol brasileiro, tá bom? Voltando pra mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que que eu acho? Dessa contratação, acho que é uma contratação razoável pro Vasco, eu tenho certeza que o pessoal vai ficar frustrado, porque queria um jogador de mais nome, realmente colocou-se muita expectativa nessa janela do Vasco da Gama, mas é um jogador meio com aquela cara de saf, né, pessoal? Um jogador jovem, um atacante, que tá embaixo na Europa, você vai trazer baratinho, vai ter uma possibilidade ou de revenda ou de rendimento técnico por várias temporadas dentro da sua equipe, assim, aquele perfilzão de saf. Não acho que é um jogador ruim, acho que é um cara jovem, que tem agregado numa posição que o Vasco realmente precisa, mas fica aquele quezinho de frustração, acho que todo mundo esperava, um jogador um pouco melhor. Não, acho que é um desastre, como eu falei, é um jogador interessante, uma composição de elenco no Vasco da Gama, uma boa aposta, que pode começar talvez como reserva, acabar ganhando seus minutos e acabar ganhando até mais protagonismo no elenco do Vasco, mas nesse momento, um jogador razoável, mas um jogador razoável pra compor o elenco do Vasco em 2024, tá bom? E bom, você pode conferir a análise completa, não só desse jogador, mas de outros reforços do Vasco, né, já tem lá do Rojas, do João Vitor, do David, você pode conferir lá no canal FB Scout, o link tá aqui na descrição desse vídeo, vai lá, se inscreva, dá uma moral, comenta que veio aqui do canal Machão da Gama, dá uma moral lá pro trabalho do Felipe, que é realmente muito, muito bom. Bom, agora a gente fala aqui sobre Marlon Gomes, informação do Globoesporte.com, um clube da Premier League, já abriu negociações com o Vasco, e ofereceu aproximadamente 12 milhões de euros, cerca de 64 milhões de reais, pelo Marlon Gomes, jogador do Vasco, meio atacante de 20 anos, que no momento está a serviço da seleção pré-olímpica. Os ingleses já têm um acordo com o staff do jogador sobre valores, como salários e luvas, e agora conversam com a diretoria vascaína, na tentativa de levar o jovem ainda nessa janela de transferência. Marlon Gomes tem contrato com o Vasco até dezembro de 2026, e a multa recisória do jogador é de 16 milhões de euros, equivalente a 85,5 milhões de reais. O Vasco tem 85% dos direitos econômicos do jogador, os outros 15% são do Nova Iguaçu, clube que revelou o jogador. Outras duas equipes da Premier League fizeram contato e acompanharam a situação do jogador, mas ainda estão em estágio inicial. A informação do interesse de clubes da Inglaterra em Marlon Gomes foi publicada primeiramente pelo jornalista Fabrício Romano e agora confirmada pelo Globosport.com. Então o clube da Inglaterra já ofereceu aí uma proposta de 64 milhões de reais pelo Marlon Gomes do Vasco da Gama e a tendência é que o Marlon também deixe o Vasco da Gama. A gente não sabe qual é esse clube inglês, né? Qual clube fez essa proposta? Provavelmente amanhã, depois de amanhã, a gente já vai ter o nome desse clube. Mas a tendência é que a coisa esquente, a negociação vai acontecer e acho que vai ser difícil segurar o Marlon Gomes. Mercado agitado no Vasco, né? Jogador chegando, jogador saindo. Enfim, quero a sua opinião, deixe aqui nos comentários. Eu vou ficando por aqui, terceira edição. Vou encerrando o expediente por hoje. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações das Caínas. Até a próxima. Fui.